Com lindas imagens registradas pelo fotógrafo Anderson Barbosa, a exposição Os Trabalhadores retrata a maricultura em Florianópolis. Com detalhes do dia a dia, a mostra revela a importância dessa atividade no estado, que é o maior produtor nacional de moluscos. O autor conta como esse trabalho começou. Na verdade, em primeiro lugar, veio um convite para fazer um folder e com esse convite eu acabei participando do dia a dia dos maricultores e consegui um material bem bacana para fazer uma exposição. E da exposição veio a ideia do livro. Então no livro eu consigo realmente passar aquela imagem que eu queria do maricultor, porque eu vivi o dia a dia durante um período com eles e eu consegui comprovar a dificuldade que eles têm de todo dia estar no mar. Então no livro realmente eu coloquei bastante foto que passa isso para o leitor. E na exposição a gente tem uma pequena parte daquilo que eles vivem no mar. A exposição foi escolhida no edital de seleção de projetos para ocupações artísticas da Galeria Ernesto Maier Filho, da Assembleia Legislativa. E pode ser vista pessoalmente no parlamento até o dia 3 de dezembro ou no site gerenciacultural.alesc.sc.gov.br. As fotos apresentam o valor social e cultural que a maricultura representa e destacam o amor que os profissionais têm pelo mar. O maricultor, além de ter toda uma preocupação ambiental, porque ele depende do mar para tirar o seu sustento, ele também está contribuindo com esse processo cultural característico de Florianópolis, um processo sociocultural muito importante. Tem que ser passado de geração em geração para que essa cultura manezinha soliana continue forte aqui na região.